Música Estuda o silêncio de Deus E fala no teu coração Oh claro, ouvinte de Deus Ensina a contemplação Oh claro, ouvinte de Deus Ensina a contemplação Vossa palavra é uma luz para os meus passos É uma lâmpada lucente em meu caminho Eu fiz o juramento e vou cumprir Escuta o silêncio de Deus Isso é muito profundo, né? Levar uma vida de contemplação, de silêncio Não é vida recuada, vida isolada Não é nada disso Porque não adianta a gente se isolar Porque os barulhos internos Eles vão acompanhando a gente Por onde a gente for, né? Às vezes a vida é muito barulhenta Ou seja, ela é cheia de recalques De falta de perdão Ela é cheia de tantas coisas Que não significa você sair de um lugar para o outro Para ficar livre Porque aquilo está dentro de você Eu conversava com uma pessoa Exatamente sobre oração Ontem Sobre silêncio Dizia, olha É preciso Você entrar para o seu quarto Entrar para o quarto Não é entrar para um lugar físico Um quarto de casa Fechar a porta Pode até fazer isso Mas lá dentro de você Está latejando os seus problemas Do mesmo jeito Não adianta fugir Não adianta ir para outro país Nada Porque está dentro Vai levar aquilo para onde for O silêncio de Deus Eu acho muito gostoso Quando Jesus fala ali Em Entrar para o seu quarto Fecha a porta E ali fale A sós com Deus Você pode fechar a sua porta A porta do seu quarto Para entrar em intimidade com Deus Em todos os momentos Em todos os lugares Né É E ali captar essa sabedoria de Deus Isso é que é importante Captar a sabedoria de Deus Fazer dessa sabedoria A sua qualidade de vida Deixar a luz de Deus brilhar A luz de Deus brilha em qualquer escuridão E aliás Quanto mais escuridão houver Mais a luz de Deus Vai mostrar o seu efeito E falando de luz Falando de estudo Falando de oração E tudo isso Desconhecimento de Deus Nós hoje estamos Nós hoje estamos Celebrando Lembrando de mais um santo Da nossa igreja Tomás de Aquino O grande Filósofo Teólogo Lá da idade média As suas formulações Sua suma teológica O seu Seu resumo teológico Que orientou Toda a igreja Daquele período Do período medieval Evidentemente Que é dentro Daquele contexto Mas ele É muito citado Suas Suas colocações Seus escritos São muito Usados Até hoje Porque Tem algo Muito profundo Algo de Deus É alguém que Soube escutar Deus Naquele momento E falar Daquilo que estava Escutando No silêncio Na oração Fazendo Da ciência E do estudo Instrumentos De santificação Nesse tempo Nesse tempo Em que nós Estamos Tendo Essa reversão De situação Muita gente Fugindo da ciência Fugindo Da Do conhecimento Científico Para falar De Deus Como se Deus não Passasse Pela ciência Não passasse Pelo estudo Eu sempre falo Que o estudo Quanto mais A pessoa Estuda Mais Ela Se abre Para o Entendimento Das coisas Gente Estudar É algo Divino Viu Porque senão A gente vai ler Não vai entender Sabe Vai pegar Aquilo que a gente Lê Que a gente Não tem Essa experiência De Deus A gente Não escuta Deus Então a gente Vai ler E vai entender Segundo A ótica Da gente Vai sempre Querer Buscar Tudo Que lê Dentro Da Visão Que tem Do princípio Que tem E aquilo Não tem Uma coisa Mais ampla Por isso Que certos Escritos Lá da Idade Média Ainda Tocam Em nós Por quê? Porque eles Foram Escritos Com a unção De Deus Foram Escritos Com A sabedoria De Deus É alguém Que escuta Deus Não é? E aquele Que escuta Deus Ele está Aberto A ter Mais e mais Elementos Bons Na sua vida Vai associando Porque Deus É infinito Né gente? E quando eu Entro Nessa dinâmica Da abertura Em Deus Ora Aí É maravilha Né? É maravilha Porque a pessoa Está sempre De mente Aberta Ela está Sempre Pensando Refletindo Buscando Respostas Tirando Conclusões Né? A partir Das diversas Experiências Que ela tem Que ela vê Que ela sente Que ela ouve Enfim É uma Maravilha Então É isso E nós vamos Falar um pouquinho Disso hoje Também No Evangelho De Marcos Então Acolhendo A todos vocês Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor Do Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam Convosco Vamos então Nos preparando Para acolher O Evangelho O Senhor Esteja Convosco Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Marcos Naquele tempo Jesus disse A multidão Quem é que traz Uma lâmpada Para colocá-la Debaixo De um caixote Ou debaixo Da cama Ao contrário Não a coloca Num candeeiro Assim Tudo Que está Escondido Deverá Tornar-se Manifesto E tudo Que está Em segredo Deverá Ser Descoberto Se alguém Tem ouvidos Para ouvir Ouça Jesus Jesus dizia Ainda Prestai atenção No que ouvis Com a mesma medida Com que medides Também Vós sereis Medidos E vos será Dado Ainda mais Ao que tem Alguma coisa Será dado Ainda mais Do que não tem Será tirado Até mesmo O que ele tem Palavra Da salvação Olha que interessante Isso vem complementar Aquilo que nós falamos Ontem A respeito das parábolas De Jesus Que eram parábolas Para tocarem Nas pessoas Sobretudo Nas pessoas Simples Que não tinham Entendimento Dos grandes Mas a partir Das palavras Simples De Jesus Elas iam Entrando Na dinâmica No conhecimento De Deus Aquilo fazia Com que elas Pensassem Refletissem Então É baseado Nisso Que o evangelho De hoje Continua O conhecimento De Deus Não pode Ser ofuscado Não se pega Uma lâmpada E se esconde O conhecimento De Deus A sabedoria De Deus Ela é uma Lâmpada Que deve Brilhar Para todos Mas nem Todos A acolhem Tem pessoas Que acham Que elas mesmas São lâmpadas E elas Querem Iluminar A vida Do outro Com os seus Ensinamentos Próprios Né Com seus Ensinamentos Limitados Cheios De vícios De Sei lá A pessoa Ela não está Aberta A Deus Ela está ali Querendo Pegar tudo E colocar Dentro da sua Óptica Própria Né Se ela Pensa Assim E ela Começa A achar Que tudo Está Falando Tudo Está beneficiando As suas Ideias É uma Coisa Muito Difícil Perigosa Para a gente Ler Não só O texto Bíblico Mas outras Coisas Sobretudo 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 Os evangelhos Tem gente Que pega o evangelho O mesmo texto Que uma pessoa Lê A outra Vai ler Mas ela Pega Aquilo Para respaldar O que ela Pensa Para respaldar Seus preconceitos Para respaldar Suas doutrinas Para respaldar Seus princípios E ao passo Que nós temos Que ler Com a sabedoria De Deus Por isso Que eu faço Muita questão De usar A Bíblia Não para ficar Lendo histórias Fatos históricos Porque Não se pode Levar a Bíblia Por esse Caminho Mas sempre Trazendo aquilo Para falar A realidade Do momento Né Aquela luz Ali Ela pode Iluminar Agora A nossa Realidade Agora Com os problemas Que nós temos Com as dificuldades Com os desafios Do hoje Da nossa cultura Do nosso tempo É isso Fazer com que Essa luz Não fique escondida Não fique ofuscada E tem tanta gente Que tem tanta sabedoria Mas não tem a sabedoria De Deus Ler muita coisa Tem vários títulos Tem vários títulos Mas não tem a unção Não tem a luz divina Para entender Olha Ontem mesmo Eu não vou ficar citando Já encontrei uma pessoa Que pegou Exatamente Parece que Exatamente Isso aqui Estava falando De De maçonaria Não sei o que 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 lá tem um segredo Que não pode revelar Que papá E que Aí citou o evangelho Jesus falou lá Que Que nenhum segredo Vai ficar Sem ser descoberto Ela está levando Ela está levando Para o lado Que ela quer Mas ele não está falando De qualquer segredozinho Por aí Está falando Da palavra A palavra Não pode Ficar Encoberta Naquele momento Ali Muitos discípulos Estavam impedidos E eu sei Impedidos Também De divulgar A palavra Até por medo Das repressões Das perseguições E então A palavra Tinha que ficar Escondida Quantas vezes A palavra Do evangelho Foi proclamada As escondidas Porque não podia Ser Explícito Senão A pessoa Seria Castigada Seria morta Mas Jesus Diz Tudo que está Escondido Hoje Será divulgado Sobre os telhados Então Essa palavra Aqui Está Se referindo A O evangelho A palavra De Jesus Né E ele Então fala Né Se alguém Tem ouvidos Para ouvir Ouça Jesus Aí Está Instigando A A uma Não só Ao som De ouvido Físico Né Mas Escutar Ouvir De outra Forma Deixar Aquilo Tocar A vida A gente Saber Ouvir A voz De Deus No dia A dia Né O que Que Deus Quer me Comunicar Com aquilo Que eu Estou Vendo Com aquilo Que eu Estou Sentindo O que Que Deus Está me Comunicando Através Das dificuldades Do mundo Não Que ele Seja O autor Disso Né O que Que Deus Está me Comunicando E nos Comunicando Nesse Tempo De pandemia Como é Que eu Ouço A voz De Deus Nesse Tempo De pandemia Alguém Que não Que não Tem a luz Do discernimento Vai achar Não é Deus Está mandando A epidemia Para a gente Escutar A voz Dele Não é nesse Sentido Já começou A dar Má nota Não O que Que Deus Fala Através Das coisas Negativas Que acontecem Com a gente Porque Deus Não deixa Elas Falarem Sozinhas Isso é muito Bonito Gente Deus Deus Não deixa A dificuldade Falar Sozinha Pense Comigo Já pensou Se Só a morte Falasse A morte Pela morte A tristeza A tristeza A tristeza A desesperança O desespero Falasse Não Mas a voz De Deus Ela entra No meio De tudo isso E começa a Comunicar-nos Outras Realidades Que só Que só Aqueles Que estão Abertos A entender A realidade Do espírito São capazes De captar Essa mensagem Esses que tem Esses ouvidos Ouvidos Atentos Para captar Essa mensagem Não é qualquer Pessoa Não Por isso Gente Passar Pelos Problemas Da vida Sejam Quais Quais Forem Sem um conhecimento De Deus Sem uma Escuta De Deus A gente Só vai Escutar Misérias E não vai Ver que Essa miséria Não está Falando Sozinha Deus Está falando Também Nela Não é O autor Delas Mas ele Entra Nelas Para Comunicar Para a gente Algo Diferente Daquilo Que Está Sendo Comunicado Então Quem tem Ouvidos Para ouvir Ouçar Não é E Jesus Ainda falava Vocês devem Prestar Atenção Naquilo Que vocês Ouvem Cuidado Com a Medida Que vocês Usam Para ler Aquilo Para ouvir Aquilo Porque se não O que vai Acontecer Com a Mesma Medida Com Que Medirdes Também Vós Sereis Medidos Né A Pessoa Ela Tem a Medida Daquilo Que ela É Daquilo Que ela Vê Daquilo Que ela Sente Né Ela Tem a Medida Eu vou Usar Um Termo Mais Profundo Até Ela Tem a Medida Das Suas Mesquenharias E E aí Olha Pode Ser Pode Ter Título Pode Ser Doutor Não sei Que Pode Ser Tudo Mas a Medida Dela Essa Medida Dela Ela É Medida De acordo Com O Nível De Sabedoria De Deus Com que Ela Analisa As Coisas Lê As Coisas E Estuda E Ouve Interpreta E tudo Mais Né E aí Termina Dizendo Ao que Tem Alguma Coisa Será Dado Ainda Mais Do que Não Tem Será Tirado Até Mesmo O que Ele Tem Claro Falou Tudo Né Se A Pessoa Não Tem Uma Amplitude No Olhar No Falar No Sentir Se A Medida Dela For Uma Medida Pequena Uma Medida Baseada Nas Suas Próprias Convicções Adversas Às Vez Das Convicções De Deus Né Pode Ter Certeza Que Ela Ela Entrando Nessa dinâmica De Deus Ela vai Enriquecer Cada vez Mais De Espírito De Como Pessoa Aquilo Não Tira Não Aquilo A pessoa Que é Aberta A Deus A pessoa Que é Aberta A Voz De Deus A Contemplação De Deus No Mundo Né A Pessoa Que Pensa Que Pensa Além Que Pensa Grande Que Pensa Ilimitado A Pessoa Que Não Se Fecha A Pessoa Que Está Sempre Em Busca De Uma Resposta Ela Não Se Contenta Com Aquilo Que Falam Com Ela Não Se Contenta Com As Ordens Com Os Limites Não Ela Vai Além Porque Ela 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 Tem A Força Do Espírito Que Tem Asas Que Pousa Onde Quer Ela Não Pode Ser Engaiolada A Coisa Melhor Gente Que A Gente Conquista Nesse Mundo É A Liberdade De Não Ser Engaiolado Eu Falava Isso Ontem Com Uma Pessoa Dizer Para Ela Olha É Muito Bom A Liberdade Mas A Liberdade Em Deus Muita Gente Quando Fala Liberdade Fala De Fechamento E Fala Aquilo Como Se Fosse Liberdade Ela Está Se Fechando Cada Vez Mais Ela Está Se Escravizando Cada Vez Mais Mas Ela Chama Aquilo De Liberdade Não E Também Por Outro Lado Não Precisa Do Outro Dizer Para Mim O Que Que É Liberdade A Liberdade Não É Alguma Coisa Que O Outro Me Dá De Presente Não A Liberdade É Algo Que Eu Conquisto Com Entendimento Profundo De Deus E É Por Isso Que A Gente Passa A Ter Espírito Crítico Isso É Bonito Gente Espírito Crítico Diante Das Coisas O Que Está Por Detrás Das Palavras O Que Está Por Detrás Da Das Exigências Das Doutrinas Fechadas Eu Não Vou Fazer Isso Porque Fulano Faz Uma Pessoa Me Falando Toda Dica Achei Muito Interessante Alguém Disse Para Mas Por Que Você Você Não Bebe Você Não Fuma O Seu Padre Lá Da Sua Paróquia Bebe Fuma Mas Não Tem Nada A ver Com Meu Padre Não Eu Tenho A ver Com Minha Vida Eu Tenho A ver Com Aquilo Que Para Mim Não É Bom Eu Sei Agora Ele Tem Suas Convicções E Eu Respeito Como Padre Mas Eu Não Quero Isso Para Mim E Ele Não É Base Para Mim Olha Que Bonito Ele Não É Base Para Mim Porque Senão A gente Vai Ser Enquadrado Dentro De Qualquer Medida Por Aí E Quer Medir Os Outros Com A Medida Da Gente Não Não Se Enquadre Nessas Medidas Não Porque Senão A gente Vai Ser Medido Com A Mesma Medida Que A Gente Tem Que A Gente Usa Não Coração Aberto Gente Tá Ah não Mas Ali Fala Isso Não Tá Escrito Num Papel Isso É Lei Eu Sou Obediente A Lei De Deus É A Lei Da Vida Isso É Tão Bonito Isso Não Dá Nem Pra Falar Eu Tô Querendo Falar Aqui Mas É Uma Coisa Que Não Dá Pra A Gente Falar Apenas Sentir Sentir A Amplidão A Amplitude De Deus Sentir Essa Luz Se Espalhando Né Não Se Sentir Mesquinho Diante Do Mundo Tirar Aquilo Que Está Escondido Por Por Isso Levar O Conhecimento De Deus Aos Simples Aos Pobres Às Vezes Eles São Capazes De Que Aquilo É Divino Não É De Uma Faculdade X Ou Y Se Não Todo Mundo Que Passasse Numa Universidade Famosa Do Mundo Seria Santo Não A Santidade O Saber Ajuda Sim Na Santidade Mas Desde Que Eu Tenha Conhecimento De Deus Para Entrar Naquele Conhecimento Científico Né Por isso São Tomás De Aquino Por isso Que Ele Alcançou Importância Muito Grande Porque O Conhecimento De Ele Não Estava Ligado Nem Só A Idade Média Era Um Conhecimento De Deus Desse Deus Que Ontem Hoje E Sempre Esse Deus Que É Eterno Vamos Entrar Na De Deus Né Gente Vamos 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 Não Vamos Nos Fechar Não Tá Vamos Deixar Deus Falar Com A Gente E Se Deus Falar Com A Gente Se A Gente Adquirir A Sabedoria De Deus Não Vamos Guardá-la Também Não Não Vamos Escondê-la Não Vamos Desabrochá-la No Mundo O Mundo Precisa Dessa Sabedoria De Deus É Isso Sem Ela Nós Vamos Ficar Muito Mesquim Junto Dos Mesquinhos E As Baixarias Vão Multiplicar Cada Vez Mais Amém Pois é Meu irmão Vamos Colocar Em Oração Diante Do Senhor Esse Senhor Deus Que não Tem Forma Humana Não Tem Forma De Nada Ele É Essa Força Criadora Presente Que está Em todos Os Lugares Não Se Fecha Não Se Prende A Nada Está Em tudo Brilhando Em tudo Feliz Daquele Que ouve A voz De Deus Vamos Deixar Essa voz Tomar Conta De Nós Buscar Sabedoria Divina Para Termos A Liberdade Que nós Tanto Queremos A leveza Diante Das Dificuldades Dos Pesos Do Mundo Acolhei Senhor Nossos Pensamentos Nossas Orações Dais Sabedoria A Todos Que Sofrem Quero Colocar Aqui A Família Da Geisa Nossa Grande Ouvinte Que nos Acompanha Aqui Nessas Nossas Reflexões Poucos Dias Eu Estava Pedindo Pela Família Dela A Mãe Estava Internada Com Covid O Pai E Ela Estava Atordoada Agora Hoje A Mãe Dela Faleceu Vítima Da Covid Que Ela Tem Essa Sabedoria De Deus Da Família Para Acolher Essa Mensagem 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 de Força De Esperança Só O senhor É capaz De nos Fazer Caminhar Ir À Frente Diante De Uma Situação Difícil Como Estas E Tantas Outras E com isso dizendo para vocês todos Não brinquem com a vida Observem a comunicação de Deus E Deus está comunicando a gente algo muito maior do que esses conceitos tão pequenos A respeito da pandemia, tem gente seguindo isso Cuidado! Cuidado com essas medidas Você também será julgado segundo a sua medida A medida que você adota para você Medida pequena, mesquinha É tanta gente falando tanta bobagem Tem gente indo contra a vacina Para que as pessoas não vacinem Gente, ah não, é muita bobagem E tem gente seguindo Tem gente fazendo disso a medida delas Nossa medida não é ela Não é isso, nossa medida é a vida E a vida vem de Deus Não vamos brincar não, viu? Acolhamos Senhor Colocamos Senhor em vossas mãos Tudo aquilo que nós Estamos vivendo Refletindo Pois Jesus Cristo, vosso Filho Que vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém É amanhã É amanhã Nós vamos Amanhã é sábado, né? Então Então nosso Na manhã não é sábado Não, amanhã é o quê? Nem estou sabendo Amanhã é sexta ainda, né? Nós estamos no dia Amanhã é sábado Amanhã é sábado Isso é Então amanhã é dia Gente, eu já me perdi aqui, hein? Sou assim mesmo Não, amanhã é sexta ainda É hoje Hoje Amanhã nós temos mais um áudio, né? Amanhã nós temos mais uma Uma reflexão Depois de amanhã Já estou confundindo as coisas É assim mesmo Então O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça essa bênção Sobre todos e todas E permaneça para sempre Amém E até amanhã Na graça de Deus O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso